Eu acho que no estado do Pará a gente teve um avanço nos últimos anos muito importante para territórios coletivos como quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, né? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da segurança jurídica sobre os territórios que esses povos têm e olhando um pouco para essa necessidade de instrumentos, né? De adequar os instrumentos existentes, aí como o CAR, como o CIGEF, mas também se você vê alguma lacuna de ter outros instrumentos, né? O que você apontou para a gente é justamente essa questão de ter um sistema robusto que integre várias coisas, né? Porque acho que quando a gente divide muito, as lacunas se abrem e quem quer fazer errado aproveita essa lacuna, né? Então como é que você vê essa questão de legislação de instrumentos e olhando para a segurança jurídica dos territórios? O que eu percebo é que em muitos momentos... O debate ambiental, sobre a proteção ambiental, ele está descolado do debate sobre a proteção dos direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais. E isso enviesa essas apropriações, essas noções que a gente precisa ter sobre a segurança para esses povos. Se eu não tenho o meu território garantido, é como se eu não tivesse direitos mínimos garantidos. Quando eu falo em território, o que vocês pensam em território? O território não é uma terra, um perímetro. O território é a vida. O território é um corpo. O território é a extensão do próprio corpo para essas populações. Quem vive na Amazônia sabe disso. Quem está, como Alcilene, conversando com as mulheres da Amazônia, com as mulheres que plantam, com as mulheres que colhem, com as mulheres que querem praticar agroecologia, que a agroecologia nada mais é do que o conjunto de saberes que já existia de uma forma de agricultar sustentável para a nossa Amazônia. Claro, a gente pode aprimorar com coisas que a gente sabe, com tecnologias, com novas formas de fazer, de adubar, enfim. Mas nada mais é do que isso. Para essas pessoas, em tese, que estavam lá, que têm a sua vida ali há 100, 200, 3 anos, famílias antiguíssimas, tribos indígenas, às vezes muitas não contactadas, eles não precisariam de um documento para estar ali. Eles passam a precisar quando a ameaça vem. E aí a gente tem que repensar tudo de uma vez, no sentido de criar sistemas, criar legislação. E não é muito criável, Silene, porque até se você fosse para os requisitos das Seja Marias, que foi a primeira legislação, digamos assim, que veio das ordenações do reino, dos gêneros para cá, ela já dizia que você tinha que ocupar a terra, agricultar, pagar o imposto. Ela já tinha requisitos parecidos por função social da propriedade, só não falava de meio ambiente ainda. Era o único que faltava, mas de resto, também você tinha que usar de forma racional o solo, você não podia exaurir, você tinha que ocupar, era para a sua família, era para que fosse ocupado também por uma agricultura de família. Então, são requisitos muito próximos do que a gente tem na nossa legislação hoje. Quando a gente vai estudar a história do direito agrário, a gente percebe isso, o direito fundiário também. A questão é a seguinte, é que precisamos integrar o discurso ao meio ambiente, ao sustentável, a proteção ambiental, a crise climática, para que a gente não gere outras discriminações, que é o que a gente vem observando.